Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um bolo de fubá na frigideira que fica uma delícia, não vai leite e não vai açúcar, muito fácil. Coloque um copo de 200 ml de fubá e meio copo de água, despeje no fubá e deixe hidratando por mais ou menos 10 a 15 minutos, tá? Vamos usar duas bananas bem grandes e maduras, porque são elas que vão adoçar o bolo, tá? Então ela precisa estar bem madurinhas. Em uma tigela vamos usar dois ovos. Bata os ovos com o fuê ou com o garfo mesmo, tá? Coloque duas colheres de manteiga ou margarina derretida e você também pode substituir por óleo de soja, tá? Duas colheres de óleo de soja, tá bom. Adicione o fubá que reservamos. Adicione as bananas amassadas. Misture bem. Opcional, adicione uma colher de chá rasa de canela em pó. Misture. Por último, adicione uma colher de sopa rasa de fermento químico. Misture bem até dissolver por completo o fermento. E uma frigideira antiaderente, unte com um pouco de óleo. Pode também untar com manteiga ou margarina, aí fica a seu gosto, tá? Despeje a massa e leve em fogo bem baixinho, de 7 a 10 minutos cada lado, tá? Você vai girar o botão do fogão na direção, desligar e vai deixar o mais baixo que puder. Tampe a frigideira. Com a espátula, você vai passar nas laterais do bolo e virar o bolo, tá? Se precisar, você passa para um prato e depois coloca na frigideira de volta, tá bom? E vai ficar melhor pra você virar. Gente, então foi esse o resultado. É uma delícia. Se vocês fizerem, me diz aqui nos comentários o que achou. Eu amei. É muito saboroso. Fica bem fofinho. Não fica aquele bolo seco de fubá, porque você hidratou o fubá, certo? Fica macio. Agora, deixo aqui uma dica, tá? Pra quem gostar de um bolo mais docinho, coloque uma colher de sopa de açúcar. E então, fica, ó, no ponto certo. Pra quem gosta de mais doce, certo? Pra mim, ficou bom. Mas, peço que vocês deixem aqui seu like pra mim no canal, que é super importante. Se inscrevam, que ainda não for inscrito. Compartilhe. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. E te vejo no próximo vídeo. Tchau!